Fala galera ligado no canal Point Games aqui quem fala é o Kennedy trazendo para vocês mais um vídeo para o canal e hoje vamos jogar a décima sexta rodada aí do Campeonato Brasileiro Série B e a última rodada aí a Chapecoense a rodada foi bem favorável para Chapecoense e agora eu tô apenas um ponto fora da zona de classificação para a Série A vamos dar uma olhada aqui uma olhada aqui que no vídeo passado não olhei vamos dar uma olhada aqui quem são os artilheiros e os assistentes aqui o Bruno Pacheco e Vinícius estão ali com quatro assistências a cada um em primeiro tá o Michel Bastos do América com seis e em segundo Marquês Gabriel do Cruzeiro com cinco em terceiro ali tem uma leva com quatro assistências ali né agora vamos ver os artilheiros tá ali ó Júnior Viçosa do América Mineiro e o Bruno Paraíba do Oeste oito gols em terceiro tem o Léo Ceará do CRB com sete gols em quarto ali tem quatro jogadores com seis gols o Thiago Pato encostou ali no seis não faz mais de vez em quando o Ailon ou outro jogador dá uma beliscadinha mas apenas estamos ganhando de um a zero aí não é o suficiente né mas vamos ver se a gente consegue um algo mais nessa parte tá difícil tá difícil o meu primeiro objetivo é tá lá na zona de classificação tá lá no G4 aí depois a gente pensa em artilharia assistência primeiramente vamos focar ali na classificação ok vou jogar de branco aqui para poder ficar bem diferente né e vamos para o plano de jogo dar uma olhada aqui como é que tá é o Camilo de uma descansada agora voltou com força máxima e eu vou trocar esse goleiro aqui deixa eu fazer o seguinte aqui e a todo mundo fica 40 bom beleza fazer o seguinte vou tirar esse ele aqui tá vermelho é ruim pra caramba ah não tá não bom vou colocar o Paulinho no banco tá ali vai para o banco vou entrar jogando com Guedes e o o Tarles fica ali de opção no banco Ué cadê o Ah eu troquei mesmo assim Nossa e agora mano mano eu acho que o goleiro não vai ser expulso aqui não eu vou colocar o colocar o Paulinho aqui de opção ali que ele tá muito bem e vamos verificar o time adversário ali ó o Vitória o atacante não é bom os dois meias ali tipo que jogam na ponta são medianos 71 são bons né o volante é bom pra caramba 73 já é bom e o lateral esquerdo deles o capa também é bom mediano pra bom o Ramon é o zagueiro ali ele não é ruim também não o goleiro não é tão bom então vamos tentar é vamos tentar se sobressair ele vou botar a marcação aqui pra ver se evita né opa falta aqui o volante marcar o meia é isso aí e agora eu vou botar na táticas avançadas aqui uma marcação pressão que eu tô fazendo em quase todos instruções avançadas né tô fazendo em quase contra quase todos os times que eu jogo botar uma atenção especial no atacante ali pra poder não sofrer surpresa né e vambora pro jogo vambora pro jogo um pouco uma atrás da vitória aí não sei nem quantos jogos invictos tá a a a chape mas pelo que o narrador falou o jogo passado acho que tem cinco jogos que eu não perco né e eu acho não tenho certeza não acho que não é tudo isso não mas vamos lá ativista choveu muito hoje a tarde aqui na região do estádio e apesar de agora a chuva ter dado uma trégua a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida o sistema de treinagem do estádio foi testado mais cedo e pelo que a gente vê está funcionando bem uma ótima notícia para os times em campo e pra quem está acompanhando a partida Estamos aqui neste belo estádio Um excelente local para ver E para jogar futebol Vamos sair apertando aqui Para você que chegou agora A partida já começou A Chapecoense tem a melhor Defesa da liga Não pode perder né Bola aí Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Metida de bola por cima Opa, Zagueiro foi esperto agora Não conseguiu fazer a bola passar por ali Nota 10 para a ideia Zero para a execução Média 5 Lançamento por entre a defesa Não, bola não sai Não estou altinho O Vitória foi muito bem na partida passada Graças ao treinador Parecia até um maestro Que beleza Gosto de treinador que vai para o jogo É ousado e sabe que o jogo é o risco É o que ele está fazendo muito bem Tentou o passe Ela vem por cima Nossa Além do pé ruim Foi muito em cima na linha de fundo Abri pelas pontas Parece ser a grande jogada hoje Você tem razão Milton Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha Milton Eu acompanho o relator E pelo jeito que está o jogo Meio tão marcado Tão congestionado Com tanto trânsito A saída ou a talha É mesmo pelos lados Jogadinho de triangulação Jogadinho de fundo É o que dá para fazer hoje Ô louco O cara perde você aí Você não faz isso Nossa, só no chutão Esse time aqui Eu não acredito que eu Deixei a bola chegar no atacante Nossa O jogador foi Desistindo no meio do caminho Parece que foi sentindo cãibro Puxando a perna Nossa, está aceso Brincadeira 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 O Vitória Saiu na frente Já tem a vantagem Para ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Passou pelo marcador Vem o passe Ele por chute Escanteio Ah, bom A gente está para fora Sozinho Acelerar Aquela tática de acelerar Deu certo Apesar que foi um canhoto Que cobrou a bola Está mais no fundo direito E ele consegue o desarme Aí não Tem que jogar lá para frente Ei, ai, ai A metida de bola Recuperaram a bola E partiram para o ataque Isso é louco Não colocou esse cara não Olha ela lá Bem-vindo para o meio da ar Chutou Que besteira, hein Rássicos da cara A equipe ganha o lateral E ele recebe em boa posição na ponta Procurou alguém ali na frente Opa Que beleza E ele consegue afastar a pressão Nem sempre posse de bola Significa domínio da partida É o caso aqui Como não Com a posse alta de bola E dominando a partida Retomaram a bola Na hora Bola enfiada Pelo meio da defesa Pelo menos claro Ui Como assim? Ah, mano Tá de brincadeira O aluno nem chegou no cara, mano Pedido Meteu o bico nela O goleiro Rui Mandou por cima E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza Abriu o jogo lá na direita Ele continua progredindo Apesar da marcação Bruno Pacheco Partiu pra frente Pela ponta esquerda Que isso, Bruno? Agora a bola é dele Cruzamento ruimzinho Isso é louco Caramba, ruim, ruim, ruim Foi o meio, mano Brincadeira O que eu faço aqui agora? Ah, mano Vou tirar Ah, não vou tirar não Vai ficar aí Como zagueiro mesmo Ah, não vou tirar não E aí É, vamos ver Apita o árbitro, bola em jogo Vamos para o segundo tempo A Chapecoense Não pode se desestabilizar Ainda tem muito jogo Ou pelo menos metade do jogo pela frente Dá pra virar essa partida Vai tentar a batida E acaba arrumando a casa ali atrás A Chapecoense ganhou os três pontos Na partida passada Foi por pouco, mas o que importa é que venceu Ramon Lançou pra frente Ele estava ali muito bem Posicionado para evitar o ataque A posição é boa Lançamento por entre a defesa Lá vem o contra-ataque Ramon Deu um chutão pra frente E a defesa interrompe o ataque Mais uma vez Metida de bola ali pro companheiro Eduardo Pode chamar de ante-jogo Pode chamar de ante-jogo, catenatio, medo, retranca Verrua em francês O fato é que está funcionando direitinho em qualquer língua Essa aí vai pra dentro da área Ele demonstrou muita disposição Saindo do ataque pra auxiliar na defesa É muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente Que o time está fazendo muito bem Bateu pra frente Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Botou pra correr Tentou enfiar a bola por cima Mas aí, né? Que beleza Camilo Léo Gomes Criou a jogada daquele gol de placa Que deu a vantagem ao time no jogo anterior Mandou ali na marca do pênalti Ah, não Nossa, escantaça, senhora Substituição nos dois times Aproveitando a oportunidade pra trazer sangue novo do banco Recebeu livre na ponta Lá vem a bola E ele consegue afastar a pressão E o time parte em contra-ataque Rui Esticou a perna Desarmou o adversário Partiu pela direita É, não tem o que fazer, né? Vai perdendo o jogo Tem que atacar Tá certo, Mauro Tem que partir pra cima Não tem mais muito jogo pela frente Olha, Milton Eu vou falar uma coisa Que eu nunca havia falado Mas agora lembrei Que eu já falei Então eu não vou falar Tá bom? Concordo contigo Está em boa posição Procurou alguém ali na frente A Chapecoense Vive um momento de pouca criatividade Na hora do último passo Precisa tentar alguma coisa diferente Pra dificultar a vira da defesa do adversário E fazer um gol, né? Mandou ela pra frente Léo Gomes Tentou a metida de bola E ele recebe em boa posição na ponta A defesa conseguiu afastar O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito É como se já tivesse acabado o jogo Ele é muito habilidoso A batida Ah, não Caramba, essa passou bem em pé Saiu por sentindo Putz grilho Temos alterações aqui E dos dois lados, hein? Fez o lançamento pra frente Bola enfiada pelo meio da defesa Ah, mas você parou, caramba Brincadeira, né? Parece que está faltando a vontade De empatar o jogo Quando esses caras conseguem chegar ao ataque Jogou a bola lá pra frente Ah Meteu a bola pra frente E está armado o contra-ataque Ha-ha Brincadeira, hein? Tem nada que aplaudir aí, não, mano Que aplaudia só pra o Cida só Que acreditou em vocês E com isso eu encerro Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito nesta noite Muito obrigado É um prazer de ofício estar contigo, Milton Até a próxima, amigos Foi a mesma coisa que eu no jogo passado, né? Eu fui lá, fiz o gol de cabeça Descantei e não fiz mais nada Eles fizeram a mesma coisa Vieram, fizeram o gol de cabeça Descantei e acabou Eu fiz mais nada Aí eu ataquei, busquei Mas sem chance Não consegui Vou fazer uma pequena alteração Nesse jogo de agora Vamos ver O que que ele dá O Guarani Bom, vamos lá Ao final da 16ª rodada Vitória vence a Precoência 1x0 Cuiabá perdeu com o Sampaio Correia 1x0 O América venceu Confiança 1x0 Guarani venceu Cruzeiro Até então líder 2x0 O Havaí venceu Operário 3x0 O louco Havaí O louco Operário O Oeste perdeu pro Brasil 3x1 Olha o Brasil se reerguendo aí Náutico perdeu pro Figueirense 4x2 CSA empatou com a ponte 0x0 CRB perdeu pro Juventude 1x0 E o Botafogo ganhou do Paraná 1x0 Ô, os times estão resolvendo reagir agora Ó, o Guarani virou líder Virou líder pelo quê? Pelo saldo de gol, cara Mas ele tem menos vitória, mano Não era pra ele estar livre O que vale é vitória, não O saldo de gol tem empatado também É pelos gols feitos, mano Ou será que é pelo confronto? Não, mas o que vale é o número de vitória Bom Tá errado, mas vambora, vai O Guarani é o líder Cruzeiro, segundo Juventude, América, Operária Aí eu caí de quinto pra sexto Ainda bem que a distância continua Um ponto só, né? Ainda Mas já caiu, né? Quem foi que ganhou de mim? Cuiabá Se eu tivesse ganhado Eu ia pra 30 Aí eu ia ficar em quarto É, eu ia ficar em quarto E de certa forma Dois pontos na frente Ficar confortável E só dois Atrás da liderança, né? Pode Continua sendo a defesa menos vazada Sete gols E agora O último colocado é o Náutico Seguindo de Sampaio Correia Botafogo E Figueirense E agora o Figueirense Dá apenas dois pontos Pra sair da zona de rebaixamento E o Paraná CSA E o CRB Estão próximos ali Na próxima rodada Eles podem estar ali Bom Não vou nem ver Como eu não fiz gol Não vou nem dar uma olhada Aqui na artilharia E nem no Na assistência Próximo confronto aí É o confronto Que eu estava aguardando Botafogo Mas quando ele estava na Lanterna do campeonato Quando ele estava em último Não agora Que ele está subindo Reação Vem de duas vitórias aí Está preocupando Esse Botafogo aí Né? E agora eu estou pensando Em usar uma tática nova Vamos ver Se a tática vai funcionar Pelo menos no primeiro tempo Aí qualquer coisa No segundo tempo Eu não sei se adianta Ai, ai, ai Bom É isso aí galera Termino mais um vídeo por aqui Até mais Fui